Estamos aqui na RS118, hoje é 11 de novembro de 2018. Luan, como é que está achando a RS, Luan? Está ficando legal e está ficando bonito. Viva o futuro de Sapucaia e vamos mudar toda a Sapucaia e vamos crescer, vamos fazer Sapucaia crescer e melhorar e todas as cidades melhorar. É isso aí, a palavra do nosso fiscal Luan. Estamos aqui, gente, já aqui perto do bairro Boa Vista, perto do CTG Estância Sapucaia, perto do CTG Herança Farroupilha. Estamos aqui com o carro parado para fazer essas filmagens aqui e receber então essa orientação do nosso fiscal Luan. Muito obrigado, Luan. Grande abraço. Seguimos. Positivo Operante.